Bieto! Onde é que tu vais, pá? Bom, maldinha, espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem vindos a mais um Bike News Tuga Life. Vambora! Esta semana aconteceu muita cena do tipo Imurelponco espetou-se, Tomás Barreiro espetou-se e a verdadeira foi apanhado contra a mão. Vamos a ver se ele não fica sem a sua licença. Esta semana também tive mais visitas dos melhores da Europa em Loussacres. E Gonçalo Bandeira impressionou. Sim, conseguiu-me impressionar. Vamos ver como é que foi. Fui ligado e tiveram direito a escolta policial. Escolta policial, jeito, vocês sabem o que é que isso é. Deixem já o bolso like. Aventem já com o like. Que isso é que é o portão. E vamos às notícias, ok? Vambora! Então vamos falar de Imurelponco. Imurelponco, pelo que percebi, ele estava a fazer uma sessão e basicamente espetou-se. Espetou-se contra a parede. É, mais ou menos contra a parede. Nada de grave, por isso, nada para preocupar, ok? Foi só para uma sessão futura. Por isso, vamos ao ponto. Tanto é que depois ele até mostra um vídeo a dar pau a sério. Claro, se é uma coisa depois da sessão futura já pode andar a sério. A próxima notícia vai-nos para Filipe de H29 que começou a sair as suas rodinhas. Ele tem andado por Ponta Lima. Opa, qual é aquela? Aquela track. O problema da track é que... Track, track, track. Mas o resto, perfecto. Franco Pardal andou pelos lados de Tarouca. Tarouca é uma pista que eu nunca fui. Já ouvi falar. Nunca fui, mas gostava mesmo de ir. Deixem-me em baixo aí nos comentários se puderem qual é a boa opinião relativamente à pista de Tarouca, gente. O que é que vocês acham da pista de Tarouca? Eu sou de Aroca. Aroca, não é Tarouca. A próxima notícia chega-nos de Gonçalo Bandeira. Como eu disse há pouco, impressionou-me. Impressionou porque nunca eu tinha visto andar em Ponta Lima. E desta vez ele andou, imaginei-o, em Ponta Lima. Eu por acaso falei disto no primeiro vídeo, se não me engano, no segundo. Será que ele viu o meu vídeo por dizer que está? Também mostrou ao mesmo tempo como é que se dança em cinquenta centímetros quadrados. A próxima notícia chega-nos de Alvarreiro, que também espetou-se, gostou-se. Espero que esteja tudo bem com ele. Aqui neste vídeo podemos ver mais ou menos como é que foi o incidente. Depois também podemos ver como é que ele... Como é que o seu amigo... Como é que o seu amigo explica-lhe como é que ele deve caminhar. Ele já deu um pouco. Mas são uns riscos na pista. Depois disto tudo, ele voltou ao treino. Deu a pessoa para a sua bicicleta. Deu o novo. E também mostrou-se o novo capacete. Eu não sei se o novo capacete foi antes do Malho. Mas se foi antes do Malho, já está batizado. Siga para o Race. A próxima notícia vai-nos para Willy Gats. Willy Gats que tiveram direito a uma escolta policial. Imaginem. Escolta policial. Não é qualquer um. Não é qualquer um que tem direito a isto. Por isso imaginem só o impacto que estão a fazer. Mas não interessa. O interessa é que não houve incidente. E como se vê nos vídeos, parece ser malta muito unida. Malta muito divertida. E isso é que importa. A próxima notícia chega-nos de Beth de H. Em que ele mostra uma competição de meninas. Já foi. E começou a competição. E aí vão elas. Ela vem andar muito bem. Muito bem. Sim, vai andar muito bem. Adiante. Pronto. Ela ganhou. Mas espera. Como é que lhe vamos dizer que ela ganhou se ela levou meia pista da Adiante? Andaste bem. E os meus parabéns. Mas és a grande perdedora deste jogo. Não pode ser. Eu da tua idade já preparava a minha mala para esferir. Eu com a tua idade já andava a esfergar a roupa no Tonk. Sabes? E... Noto muito nestes últimos vídeos que ele tem andado vó de moto. Mas na minha opinião, eu acho que o grande forte dele é mesmo a bicicleta. Lou-me na bicicleta e deixou-me descansar. Ok? Na bicicleta como sei. A próxima notícia vai-nos para Dio Bronco. Dio Bronco fez um último vídeo que mostra a última tecida antes da sua lesão. Eu próprio mandei uma mensagem para ele. Diz-me que não sabia se ia voltar a andar de bicicleta pelo menos este ano. Que tipo... É triste. É triste. Nós não podermos saber ter aquela vontade de ir andar e não podermos andar. Mas eu espero que ele melhore e que ele volte outra vez a andar. Claro. Não é óbvio. Mas apesar de tudo, ele disse que mesmo que não vá correr, ele vai não mesmo fazer vídeos para mostrar as corridas. E isso também é muito importante. E dá-se sempre a matar um bocadinho as saudades, não é? Toda a gente sabe o que é estar a ver e não poder andar. Acho que toda a gente já passou por isso. Mas desejo-te as melhoras e que estamos cá para ver os teus vídeos. A próxima notícia vai-nos agora para Tiago Ladeira. Tiago Ladeira que andou por... andou também por Lousá. Também vi uma coisa um bocadinho pós-trainer. Não sei o que é que eles estavam a fazer no pé. Se estavam a fazer cosquinhas ou se estavam a fazer massagens. Não sei. Mas o grande forte dele é que será que ele vai ficar sem licença? Confiram aqui no vídeo e deixem a vossa opinião. Como podem ver no vídeo, ele ultrapassa e vai na linha direita e vai na linha direita. E o que é que ele faz? Faz uma curva e cá está. Cá está. Cá está. Ele passa por cima da linha contínua e isto não pode acontecer. Desculpa lá, mas isto não pode acontecer. Linha contínua. Linha contínua numa curva. Na minha opinião está a desculpar. Pois é, vocês não... Eu estou a ver tudo, gente. Eu estou a ver tudo. 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 Eu estou a ver tudo, gente. Não, mas fora brincadeiras agora. Isto tudo para vos mostrar que a Gladeira está-se a dedicar a conseguir misturar as duas coisas. Está-se a dedicar ao atleta, ao físico e ao bem-estar dele. E isto acho que é muito importante para que o início da temporada comece. Próxima notícia vai-nos para Radrax. Não consegue, né? Tem-me também. Radrax.dh. Próxima notícia vai para Radrax.dh. Onde ele lançou um vídeo no Youtube que hoje foi sempre a andar. Tipo, eu não consigo lançar um vídeo com esse título. Eu espeto-me sempre onde sempre posto-me. Por isso, parabéns para ele. Próxima notícia vai-nos para Makeuparque.Lima. Em que, como eu disse há pouco, teve a visita de Gonçalo. Gonçalo e os seus amigos. E também teve gente da equipa E-Tortano. Próxima notícia vai-nos para Mateus. Mateus que fez uma personalização à sua bicicleta. Onde ficou magnífico. Magnífico. Eu acho que às vezes é pequenos detalhes que muda totalmente a bicicleta. Mas nem é preciso estar a mudar tudo. Mudar os jantos. Mudar a cor do recedor. Mudar a cor das letras. Não. Não. Detalhes no quadro. Então, para quem mais? A próxima notícia vai-nos de novo para Lousa Bike Park. Lousa Bike Park que tivemos de gente da Europa. Gente do ASS. Também tivemos meninas do ASS. Tivemos a Melania Chepaz. Tivemos o Greg Minar. Tivemos o Lori Greenland. Isto é tudo gente do ASS meu. Lousa a ter sempre dos melhores da Europa. E a última notícia vai-nos agora para João Rodrigues. Jota Rodrigues. Jota Rodrigues. A próxima notícia vai-nos para Jota Rodrigues. Que nos mostrou também a sua última bicicleta para 2022. Gente por hoje é tudo. Não se esqueçam. Subscrevam o canal. Like. E deixem um pequeno comentário. Reventem com o like. Que isso é que faz circular o vídeo. E esperem. Fiquem atentos. Porque vai sair um novo tema. A história. Parem-se. Vem coisas novas. Subscrevam. Like. Comentem. Vambora.